Olá meus amores, olha só como tá o meu pé de pimenta, olha como tá aqui sem folhinha, tá vendo? As formigas acabaram, não acabaram não, que já tá nascendo aqui ó, algumas folhinhas novas, entendeu? Com o meu pezinho de pimenta e nasceu aqui ó, tá nascendo várias mudas de pimenta aqui, mas o pezinho tá pelado, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, olha aqui assim ó, como tá ó, sem folha nenhuma, a formiga pegou toda, escalpelou todo o meu pezinho aí. Aqui ó, vou mostrar pra vocês, esse é um pé de pimenta, ai gente, esqueci aqui, daqui a pouco eu boto pra vocês, pimenta de bico, né? E eu já fiz até conserva também, vou mostrar pra vocês também, e vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer pelo título do vídeo, vocês já estão vendo, vou explicar como eu vou resolver esse problema. Olha meus amores, ó, eu já fiz, dessa pimenta de bico, eu já fiz uma conserva dela, tá vendo? Já tem uns 4 meses, ela é bem gostosa, essa pimenta de bico, não é tão forte assim, e bem gostosinha. Olha meus amores, como as formigas aqui já fizeram, assim, um estrago aqui em casa, então, eu já tenho até no canal um formicida, pra formigas e baratas, caseiro, que não faz nem mal às crianças, se alguma criança comer, ou animais, né? Seu petzinho, seu animalzinho doméstico, mas a arte de formiga aqui tá fazendo um estrago muito grande, meu pé de pimentão que tava lindo, em dois dias se acabou, então, aí eu comprei esse aqui, ó, rainha verde, tá? É uma isca pra formiga, que ela vai levar para o formigueiro, tá bom? Eu vou ler aqui pra vocês as instruções, as instruções dizem que não pode aplicar, vamos dizer, a pimenta, ela é comestível, então, você vai botar no caminho do formigueiro, você não vai botar na planta em si, tá? Tem um saquinho aqui que eu vou tirar, vou abrir o saco, mas eu vou botar as instruções pra vocês primeiro. Nas plantas ornamentais, vocês podem botar o saquinho de isca, tranquilo, mas se for comestível, perto de água, local de água, não deve colocar, não deve botar perto de hortaliças, tá bom? Tem de ser no caminho do formigueiro, mais longe das plantas e eu vou mostrar pra vocês como eu vou botar lá perto do pé de pimenta, né? Da pimenta de bico e numa planta ornamental também, como eu vou fazer. Ó, eu abri o saco, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês que tem um saquinho de isca dentro, tá vendo? Dá pra vocês verem direitinho? Vou vir aqui mais pra cá pra vocês verem, tá? Eu vou abrir o saquinho, não precisa jogar, tá? Isso aqui, ó, vocês... Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Fiquem de luva, tá? Mantenha a mão, né? Pra não dar nenhuma alergia em vocês. Na embalagem, vem aqui, caso dê reação alérgica, o que tomar direitinho, tá bom? Então, a prescrição... E eu vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir o saquinho e nas plantas ornamentais eu vou deixar o saquinho. E nas hortaliças, em plantas comestíveis, como o meu pé de pimenta, eu vou botar próximo o saquinho aberto, mas não em contato com a minha pimenta. Vou jogar um pouquinho no chão aqui, só pra vocês verem como é, tá? A iscazinha, tá bom? Mas eu vou deixar dentro do saquinho, eu não vou jogar no chão, não. Esse aqui eu vou recolher e jogar no lixo, esse aqui, tá bom? Mas aí eu vou mostrar pra vocês agora como eu vou botar no pé de pimenta. Aqui, ó. Eu vou botar próximo do meu pé de pimenta. Não pode botar dentro, tá? Vocês têm que botar o saquinho. Eu vou botar aqui próximo, ó. Não sei se vocês estão vendo. Botei espertinho ali. E dentro aqui do meu antúrio, ó, tá vendo? É uma planta ornamental. Você pode botar o saquinho. Mas, tá? Vou deixar o saquinho dentro. Tá bom? Botei o saquinho. E depois eu vou botar mais um saquinho perto da minha pimenteira aqui, tá bom? As outras plantas, ó, elas, as formigas não são todas as plantas que ela gosta de pegar, não. Tá? Tem umas plantas que são mais sensíveis e outras não. E ela gosta, as formigas gostaram do meu pé de pimenta. Como vocês estão vendo no vídeo, eu coloquei saquinho de isca de formicida, Rainha Verde, em todos os vasos de planta. Perto da pimenta, né, da pimenteira, eu botei no chão aí, próximo, dois saquinhos de isca, tá? Que não pode botar dentro do vaso. Lembrando também, gente, não pode ter contato com as mãos. Cuidado com as crianças, quem tiver criança. Animais domésticos, como gato, cachorro. Tenham cuidado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo no coração. Tchau.